Tem que fazer a obra do meu pai Tem que fazer a obra do meu pai Baixarei, baixarei, baixarei na presença de meu pai Baixarei, baixarei, baixarei na presença do meu pai Baixarei, baixarei na presença do meu pai Baixarei, baixarei na presença do meu pai Na presença do meu Pai, na presença do meu Pai marcharei É na presença do meu Pai É na presença do meu Pai A Ele toda honra, toda glória, todo poder A Ele toda adoração, a Ele toda exaltação Porque só Ele é santo